Olá, amigos e amigas. Hoje nós vamos meditar sobre o Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, que está no capítulo 10, do versículo 32 ao 45. É uma longa leitura, mas vamos lá. Antes de começar a leitura, eu queria te pedir, obsequio de compartilhar, de curtir, de comentar essa palavra, para que ela chegue a demais pessoas. Tá bem? Que Deus abençoe você. Muito obrigado. E iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles, e eles se maravilhavam-se, e seguiam atemorizados. E tornando a tomar consigo os doze, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver, dizendo, eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. E o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que nos faças o que te pedimos. E ele disse, que quereis que vos façam? E eles lhe disseram, concede-nos que na tua glória nos assenta um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse, não sabeis o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram, podemos. Jesus, porém, disse-lhes, em verdade vos bebereis o cálice que eu beber e sereis batizado com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os dez, tendo ouvido isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os assim, disse-lhes, Sabeis que os que julgam ser os maiores entre os gentios, deles se assenhorieiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre eles. Mas entre vós não sereis assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vós o serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos e queridas, Tiago e João ainda não haviam percebido as consequências do que iria acontecer com Jesus. O sofrimento que ele iria passar, o pensamento deles ia além da morte de Jesus. E com isso desejava obter posições privilegiadas, quando Jesus fosse glorificado. Talvez lembrando do que eles haviam visto na transfiguração no monte. Isso revela uma compreensão errônea da natureza do reino, que não é sobre poder, terreno ou status, mas sobre o serviço e humildade. Jesus responde aos discípulos explicando que, na verdade, a grandeza do reino de Deus não é alcançada pela busca de posições, nem do prestígio, mas pelo serviço aos outros. Ele aponta para si mesmo como exemplo, declarando que mesmo ele, o Filho de Deus, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Como estamos nos comportando aqui no mundo? O ser humano está sempre desejando alcançar lugar de destaque, buscando reconhecimento, poder, fama, mas esquecendo que no reino do céu, isto só poderá ser alcançado se, na nossa vida terrena, formos solidários, servidores e seguimos os exemplos de Jesus. No capítulo 10 de Marcos, Jesus ensina os princípios sobre o reino de Deus, incluindo a importância da humildade, serviço e desapego às riquezas materiais. Jesus aborda, dá ênfase à questão de que a grandeza do reino de Deus se contrasta à mentalidade do mundo com a mentalidade do reino. Tiago e João buscam obter posições privilegiadas no reino, pedindo para se assentar uma à direita e o outro à esquerda de Jesus, quando eles lá estiveram. Isso revela uma compreensão errônea da natureza do reino, que não é igual ao que acontece aqui na terra. Jesus responde aos discípulos, Explicando que, na verdade, a grandeza do reino de Deus não é alcançada pela busca de posições de prestígio, mas pelo serviço aos outros, aos irmãos. Ele aponta para si mesmo, como exemplo, declarando que mesmo ele, o filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por muitos. Esse ensinamento é fundamental para a vida cristã. Jesus está ensinando que o reino de Deus opera em princípios opostos aos do mundo. Enquanto o mundo valoriza o poder, a estátua, a riqueza e a posição, o reino de Deus valoriza o serviço desinteressado, a humildade e o amor sacrificial. Portanto, meus queridos, os seguidores de Jesus são chamados a imitar o seu exemplo, buscando não a grandeza aos olhos do mundo, mas a grandeza aos olhos de Deus, que é medida pelo amor, o serviço aos outros. Isto requer uma mudança de mentalidade e uma renúncia aos valores do mundo em favor dos valores do reino. É no céu que devemos guardar o nosso tesouro. Amém? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, dá-nos um coração humilde para podermos perceber, meu Deus, que tudo o que fazemos neste mundo será refletido na nossa vida eterna. Aqui nós estamos apenas cumprindo uma jornada de dias e são poucos dias se comparado à eternidade. É lá, meu Deus, ao teu lado, Jesus, que nós queremos passar. Dá-nos um coração humilde. Aponta-nos o que ainda precisa ser mudado dentro de nós. O Espírito Santo que mora em nós, convença, Senhor Deus, venha falar à nossa alma aquilo que precisa ser transformado para que possamos, meu Deus, sermos servidores e não servidos. porque nós temos que imitar o Senhor que veio para servir e não para ser servido. Muito obrigado, Deus. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. 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 Amém.